Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você for assistir esse vídeo Hoje eu estou passando aqui, já há um bom tempo, não passa aqui Esse aqui é o lado, à direita é o Gemol E aqui é o bairro, o condomínio, melhor dizer, Jardim da Serra Então já peço aí, vocês que gostam desse conteúdo do canal Hinaldo Sanzo no Youtube Já, se não for inscrito, deixa a sua inscrição Deixa aquele joinha aí para fortalecer o canal Assim o Youtube reconhece, a plataforma Youtube reconhece que seu joinha Como gostou, gostei do vídeo, então distribui para mais pessoas Veja aí, porque era um matagal, hoje está assim Um lindo bairro aqui está ficando O Jardim da Serra aqui já, bem desenvolvido Vou passar bem na frente lá, fizeram um girador aqui Aqui é bairro das Malvinas, viu? Aqui ó, isso que era antigo matagal aqui Ó, empresa de internet aqui ó, tudo instalando aí Já tem internet aqui, todos os lados aqui Então Aqui ó, essa via aqui ó, pavimentada aqui ó Pode verem E sejam todos bem vindos né, ao meu canal Obrigado aí por vocês estarem fortalecendo esse trabalho Sempre aí com Joinha, seu comentário, deixando né Compartilhar o vídeo também gente Nos ajuda muito, nos ajuda muito, viu? Veja aí ó, isso era um matagal Muitas pessoas que conhecem aqui Sabem que isso era um matagal Tinha apenas uma estradazinha de terra aqui Que ninguém tinha coragem de passar aqui gente Veja aí como está ó Isso é opções né A nossa cidade, a nossa campina grande Sempre nos traz né Dar A liberdade aí das empresas Grandes e pequenas empresas Se instalar na cidade né E Gerar empregos Diretos e indiretos Para você que está aí Sempre Tem busca de uma moradia No bairro de Campina Perto de tudo Perto do hospital de trauma Perto do Do mix atacado Mais ou menos daqui lá dá o que? 3 ou 4 km O máximo Então ó Essa Vai direto aí Vai sair ali na BR-230 Que vai sair lá no Serrotão Onde está a A educação da BR-230 E esse aqui é o Jardim da Serra Veja aí Fizeram aqui uma grande Escavacação ali Com o maquinário ali Ficando show de bola aqui Veja aí Lindo, lindo, lindo Gente Veja aí se não é um Condomínio Aqui Sem defeitos mesmo Gente Aqui ó E eu estou sempre aqui Dias não postei vídeo Mas estou sempre aí Em busca de Fazer novidade Trazer as opções Que tem na nossa cidade E aqui em frente ó O vídeo Ali é o Hospital de Trauma Ao lado Tem Grande Condomínio ali Que está surgindo Uma grande Construtora que está Ali desenvolvendo Trabalho ali Mais edifício Mais condomínio Chegando né Não sei se já Está à venda Ou se já Estou vendido Mas Campina Grande Não falta Qualquer bairro De Campina Residência Ou apartamentos Você vai encontrar Seja para comprar Seja para alugar Casas Enfim Um lugar Maravilhoso Gente Perto de tudo Veja bem aqui Essa pista ali Que está passando Gente Que vem aqui Da BR-230 Como eu entrei Lá no Desfrento Gemol Ela vai Pegar sempre A minha esquerda Aqui no vídeo Vai atravessar As Malvinhas E vai sair Lá em Bodó-Congó Quem quiser Desejo Bodó-Congó Vai sair também Lá no Condomínio Ecoviller Universidade Enfim Tudo facilidade Gente Então Esse é mais um vídeo Mostrando O bairro da Malvinha O que era mato Hoje virou Um grande condomínio E mais terrenos Aqui em volta Com certeza Futuramente Aqui vai ser Lote Vai ser Talvez Condomínio fechado Também Essa BR que vem aqui Ao contrário Veio que está vindo Eu estou indo Aqui Vai estar aqui na BR 230 Que fica aqui Ao lado do Gemol Essa torre branca aqui A caixa d'água Aqui é o Gemol Aqui Jardim da Serra Já está Tudo Já em andamento Já construção Não dá para virar Câmara até lá Não sei se tem algum Tudo murado Na verdade Não dá para ir até lá Vou até lá Mostrar para vocês Um pouquinho Vem aqui mais Um pouco mais alto Para vocês ver Como está Esse condomínio Aqui As pessoas Olha aqui Show de bola Tudo construído Já Tudo construído Já Em construção As ruas Tudo Pavimentada Casa Já O seu projeto Já Breve Breve Vai ser inaugurado Esse grande condomínio Que é o Jardim da Serra E eu Estou por aqui Compartilhando com vocês Agradecendo por vocês Estarem sempre no canal Curtindo Comentando meu vídeo Se inscrevendo no canal Já passamos de mil Obrigado Deus Obrigado a todos vocês E finalizando o vídeo por aqui A todos Um bom fim de semana Até o próximo